Atabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da sociedade cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Na rádio Tabajara, um toque de cultura. Relógio Atômico marca quatorze horas e cinco minutos pontuais. Começando mais uma edição do Alô Comunidade. Meu nome é Fábio Mozar. As suas ordens. Hoje é dia doze de setembro de dois mil e quinze e o programa de hoje marcou pra conversar com o compositor e cantor e músico Vital Alves. Cantor paraibano que tá lançando o CD Vitalidade. Mas ele ainda não chegou aos estúdios aqui da Tabajara. Eu estou aguardando o companheiro. Inclusive eu achei até um documento dele aqui. A sua carteira de trabalho que ele perdeu. E eu encontrei viu Vital. Tá aqui sua carteira de trabalho pra você se aposentar. Tudo direitinho aqui. Eu aguardo sua presença para a nossa conversa aqui no Alô Comunidade de hoje. E mandando um alô comunitário, um alô inicial pra o meu compadre Iremar Matias, que também é amigo de Vital e tá escutando o programa. Disse que ia escutar a entrevista do companheiro que não compareceu ainda. E tá ligado conosco o companheiro Iremar Matias. Eu mando um alô também pra dona Dourinha lá na Mangabeira City e pra Dedé Arnoux, que é o meu compadre na cidade de Nova Russas, no Ceará. Que Dedé Arnoux está nos ouvindo pelo blog da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, que é o www.radiozumbijp.blogspot.com. 14h07, meus cumprimentos iniciais também pra meu compadre Jânio Lutero na cidade de Cabedelo. Meu compadre Zuma Nunes, lá de Mangabeira e José Berarmino, da cidade de Bahia. Também um alô pra Geraldo Figueiras, em João Pessoa. E também pra meu compadre Macarrão, lá no Vieira de Nis. E alô também pra Jandira Lucena, grande poetisa brasileira. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. O pessoal de Itabaiana também tá na audiência do Alô. Minha comadre Clévia Paz, ela manda um abraço pro Vital Alves, que ainda não apareceu. Aquele abraço! Tá certo? A galera do ponto de cultura cantiga de Niná, a compadre Renalha Oliveira, meu compadre Ediglês e todos de lá. Eles estão mandando um forte abraço pro grande Vital, que é também o grande ausente aqui por enquanto. E o meu compadre Marcos Gonçalves, da rádio comunitária Capim FM, na cidade de Capim, lá perto de Mamanguape. Eu mando meu alô e minhas saudações comunitárias para os companheiros daquela rádio comunitária. O Alô Comunidade é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, produção da rádio comunitária Zumbi dos Palmares de João Pessoa, em parceria com o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, coletivo de Jornalistas Novos Rumos, rádio da Tabajara da Paraíba AM, e é uma produção do companheiro Dalmo Oliveiro, contando ainda com Beto Palhano e Fabiana Veloso, com a apresentação e produção hoje, desse amigo que vos fala, Fábio Mozar, as suas ordens. Na técnica de áudio, o comando é de Maurício José Mesquita, aquele abraço, com apoio de estúdio de Nina Correia. É transmita este programa a rádio comunitária Diversidade do Jardim Veneza em João Pessoa, também a rádio comunitária Alquimista, de Muçumago. Na comunidade São Rafael, a gente é retransmitido pela rádio comunitária Voz Popular. Na Ilha do Bispo, rádio Sintonia, rádio Acabo, Sintonia. E na comunidade do Timbó, quem nos retransmite, rádio comunitária independente do Timbó. No Mandacaru, rádio Associação Cactus. E também temos a rádio web comunitária Porto do Capim de João Pessoa, que retransmite o Alô Comunidade em tempo real para todo o planeta. E também no Alto Sertão Paraibano, temos na cidade de Aparecida, a rádio comunitária Acauã FM e a rádio comunitária Difusora da cidade de Gurienco, meu amigo cumpade José Maílton, que está nos ouvindo neste momento. Um alô para você, meu cumpade. Também parceira desse projeto de comunicação comunitária, a rádio comunitária Araçá, da cidade de Mari. E conosco também a rádio Umbu, da cidade de Umbuzeiro e a rádio Nordeste de Guarabira. Ainda a rádio acaba o sistema CB de comunicação em Caldas Brandão, do nosso companheiro Sérgio Tiago, para quem a gente manda também um alô. E você pode ligar para o programa aqui em tempo real, você diz que é 3214-7796 ou 3214-7797. Se você ligar agora, durante o programa a gente vai ter o prazer e satisfação de te mandar um brinde especial, um brinde surpresa para os nossos ouvintes que são poucos, mas são de altíssima qualidade. Repetindo nossos telefones de estúdio, 3214-7796 e 3214-7797. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. A doze horas e doze minutos na evolução aqui dos ponteiros do relógio atômico da Rádio Tabajara da Paraíba AM, temos aqui um ouvido no ar, Marinaldo de Mangabeira. Grande prazer e satisfação e grande honra tê-lo conosco, meu compadre Marinaldo, boa tarde. Boa tarde, o prazer é nosso. Tá aqui sempre me escutando assim ao sábado esse programa, né? E dar o parabéns hoje pra o Geraldo, eh, o Geraldo Vandré que tá completando hoje 80 anos, não é isso? Pois não, Geraldo Vandré, grande paraibano, músico Geraldo Vandré, não é isso? Exatamente, e hoje a Tabajara deu aquela grande homenagem a ele que ele merece, né? Certo. E também não vamos esquecer também, o Vital Farias também, né? Ok. O homem que fez o nome da música é a saga da Amazônia, muito bonita aquela letra da música que ele fez. Marinaldo, hoje a gente vai, vai, eh, especialmente fazer uma homenagem a Geraldo Vandré, através do cantor, compositor, grande artista paraibano, Vital Alves, que já está aqui conosco pra daqui a pouco falar sobre o Geraldo Vandré, sobre música popular paraibana, vê-se? Mas não é Geraldo Farias, não, é Geraldo, eh. É Vital Alves, não, não, não. Não, é Vital Alves, é outro grande Vital aqui, vê-se? Tá bom, então, o cara vem na escuta, vê-se? Tá bom, Maurício, muito prazer. Marinaldo. Marinaldo, Marinaldo, eu vou deixar, eu vou, a, a nossa assistente de estúdio vai pegar aqui teu endereço pra gente mandar um brinde pra você do programa, tá ok? Fala aí com ela no, 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 no telefone. São quatorze horas e e treze, quatorze e treze, tô com dificuldade pra ver ali o o bicho ali. Vital Alves, meu ocupado, eu já tava pensando que você não viria, mas você veio, não, e aqui está o sua carteira de trabalho, eu encontrei sua carteira de trabalho e é pra o lixo, eu peguei diretamente da caixa do lixo, disse, não, esse aqui eu conheço, esse camarada é um grande amigo meu, grande artista brasileiro, tá bom? E eu peguei teu documento, salvei, boa tarde Vital, Vital Alves, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez, você que já deu aqui uma entrevista conosco, não é verdade? Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês pra falar do meu novo trabalho, do meu novo disco, pra falar do show que vai ter agora em vinte e cinco de setembro no Teatro Ednaldo do Egito, é uma música baseada na MPB, uma música bem trabalhada, um disco novo, a produção do Jadeus Ferraz, que foi diretor musical do dos shows de Shaolin, que é o pessoal ligado a recorde, e o disco tá muito bom, disco muito bem feito, uma uma tarde maravilhosa pra todos e estou aqui à tua disposição, Fábio. Ok, Vital Alves, violonista, cantor, compositor, pra você que não sabe, você é meu culpado de Itabaiana, Vital Alves é, ele é neto do grande líder político e e grande incentivador da cultura de Itabaiana, que foi o artesão Daciano Alves de Lima, não é isso? Daciano Alves de Lima, exatamente. Daciano Alves de Lima, simplesmente uma das maiores figuras da cultura e da sociedade de Itabaiana. Então, Vital, você já tá vendendo ingressos pro seu show de lançamento do CD Vitalidade? Sim, os ingressos estão lá no teatro Ednaldo do Egito e também comigo e com a O Black, que é a produtora que trabalha com os meus shows agora. E qual o telefone A O Black? O telefone é 98606 9555. 98606 9555. 98606 9555. Mandando aqui um alô especial pro nosso ouvinte Jorge Figueiredo, lá do Cristo Redentor, que está no, está no, na linha, está na linha, companheiro Jorge Figueiredo. Boa tarde, grande participação e honra ter conosco, meu compadre. Boa tarde, a satisfação é toda minha, eu também sou radialista, inclusive, eu fui o curso de radialismo, eu fiz com o Sérgio Tiago, lá de Caldas Brandão, nós concluímos o curso de radialismo juntos. Eu também mando meu abraço ao colégio que está aí, ao vital, eu sou cantor e compositor. Cábado eu entrei no ar, para parabenizar a cantora que vocês trouxeram e eu gostaria de saber, que eu fico assim, um número de FM comunitária que vocês nominam aí no ar. Gostaria de saber se vocês já tem um levantamento de quantas emissoras comunitárias existem na Paraíba. Eu acho que é um grande número, fica aqui, não aguardo, se você não tiver esse levantamento hoje, no próximo sábado você, se puder, faça e dê pra gente, é uma força muito grande a rádio comunitária como já existe em todo o estado da Paraíba, ok? Ok, Jorge Figueiredo, Jorge Figueiredo, muito obrigado pela sua participação. Então, na realidade, o último informe que eu tenho sobre rádios comunitárias no ar, aqui na Paraíba, são em média de 64 estações de rádio que estão com outorga funcionando. Só que, a par disso, nós temos uma faixa de umas 100 ou 200 rádios livres, rádios comunitárias que ainda aguardam, ainda aguardam a outorga do Ministério das Comunicações, que é muito complicado, é um processo muito longo, está demorando um básico de 10 a 15 anos para você conseguir uma outorga de rádio comunitária. É um problema que a gente vem discutindo aqui há muitos anos e que, infelizmente, acontece. São, portanto, 64, foi o último número que eu tenho esse informe de rádios comunitárias com outorga funcionando aqui na Paraíba, viu? E muito obrigado pela sua audiência. Meu padre Vital Alves, eu queria que você falasse do seu trabalho do CD, assim, do CD Vitalidade, qual a tendência de ritmo, qual a temática, as parcerias, essas coisas. Fale mais do disco. Bem, Fábio, é um disco que tem algumas parcerias de alguns compositores da cidade de Itabaiana, né? Porque eu tenho a Maria Patrícia, que é uma parceira, com algumas composições. Tenho Clévia Paz, também, que tem uma música comigo. É um disco que eu dedico à minha filha, Natália Alves. Dedico a você. É um enorme prazer para mim dedicar esse trabalho a você, porque você foi quem me deu a mão nas horas, assim, mais difíceis que eu passei aqui nesses últimos anos. Foi você que me deu a mão e foi você que me ajudou, de certa forma, a mostrar o meu trabalho. Tanto como orquestras de violões, como também o meu trabalho como compositor e como cantor. São 14 horas e 19. Vital, conte aí um pouco de sua vida artística, como foi, onde você começou, certo? Onde começou a ter contato com a música da Paraíba? E o que é que você tem feito nessa seara musical? Bem, o meu berço musical, costumo dizer assim, tá ligado a dois grupos aqui da Paraíba, né? É o Chaga Sangrada, que era um grupo feito por Tony Leão, Carlito Campos e Jorge Negão. E depois, uma influência também muito forte do Jaguari Bicarne, de Pedro, Paulo e Chico, né? Essa foi a minha base, essas foram as pessoas que me fizeram ter ânimo para música. Você nasceu aqui em João Pessoa, não é isso? Eu nasci em João Pessoa e na outra semana eu fui para Itabaiana. Fiquei um ano lá em Itabaiana, depois de um ano voltei para João Pessoa, mas eu me considero um Itabaianense, mas eu sou, nasci em João Pessoa. Sei. Então eu quero mandar aqui um alô também para o meu nobre amigo, companheiro José Mailton, da Rádio Comunitária Difusora de Gurinhê, que nesse instante está nos ouvindo e retransmitindo o alô comunidade, eu mando meu alô e dizendo, meu culpado José Mailton, que na próxima terça-feira a gente está aqui te esperando aqui em João Pessoa, tá certo? Que a gente vai estudar uma melhor forma de botar no ar uma rádio web que o compadre Veloso e o compadre Dalmo está se ajeitando aqui, que a gente acha que vai ser a melhor rádio web do planeta, viu? Simplesmente, é uma rádio web que a gente não deixa barato não, a gente está querendo fazer uma, porque temos 418 milhões de rádio comunitária no mundo, né? Que todo mundo hoje bota uma rádio comunitária, mas geralmente são rádios radiolas, né? Só vai tocar música. E a nossa rádio web pretende ser uma rádio revolucionária, você vai ver, viu? Rádio web comunitária, rádio web, zumbi dos palmares, a gente está organizando esse negócio, tá certo? Quem garante a qualidade dessa rádio web zumbi dos palmares é meu cumpadre Baiano Velho, cumpadre chamado Dalmo Oliveira, que é um fenômeno de comunicação no mundo, viu? Dalmo Oliveira, aquele que aumentou da rádio, junto com o cumpadre velho Marco Veloso, essa rádio está prometendo ser uma rádio, uma rádio escandalosamente diferente, ela vai ter, daqui a pouco eu falo mais sobre essa rádio web zumbi dos palmares, que a gente está montando, e o cumpadre José Maiuto, da rádio comunitária difusora de Guriem, é o cara que entende mais de rádio web aqui também no planeta, viu? E é simplesmente o cara que vai dar assessoria técnica pra gente moer esse negócio, certo? Depois eu falo mais sobre essa rádio web, porque a gente está querendo falar mesmo, é com Vital Alves, que está lançando o seu CD Vitalidade. Ô, padre, você trouxe algum CD pra gente sortear com os ouvintes, não? Tenho sim, Fábio, tenho. Então você, eu queria que você, quem quiser aqui pegar o CD, que é em premieríssima mão, tá certo? Quem ligar, está dentro do nosso clube aqui pra pegar um exemplar do CD Vitalidade, que já está aqui concorrendo os companheiros aqui, que ligaram o meu cumpadre Marinaldo, lá da Mangabeira City, o meu cumpadre Jorge Figueiredo, lá do Cristo Redentor, e outras pessoas que estão ligando aqui, link pra cá, e você vai ganhar um CD Vitalidade em primeira mão, que não está no mercado ainda, viu? O telefone do estúdio da Rádio Itabajara é 3214-7796 e 3214-7797. E Vital Alves, quem são os seus parceiros, além desse pessoal de Itabaiana, nesse trabalho? Nesse trabalho tem uma música de Chico César, tem uma música de Chico César, A Força Que Nunca Seca, e tem uma música da Eliana Printes, que é uma grande cantora do Pará, do Belém do Pará. E todas as outras canções são de minha autoria, com a Clévia, que participa em uma música minha, a música Faísca, e a Maria Patrícia. E quem são os músicos que vão lhe acompanhar no show de lançamento? Bom, o show, ele tem duas etapas. Primeiro, ele é voz e violão, até a metade do show. Depois do show, depois dessa parte de voz e violão, tem a participação de Carlito Campos, o Gritarrista, e depois tem a banda que me acompanha até o final do show. E hoje tem espetáculo de teatro no Teatro Adinaldo do Egito, onde Vital Alves vai fazer seu show no dia, quase dia mesmo. Dia 25 de setembro. No dia 25 de setembro, você vai para o show de Vital Alves. Às 20 horas. Às 20 horas, lá no Teatro Adinaldo do Egito. E hoje, você vai para a peça infantil chamada Uma História de Muitas Histórias, direção do meu companheiro Marcos Veloso. Você conhece Marcos Veloso? Conheço, sim. O Marcos Veloso está com um teatro infantil de primeiríssima qualidade, viu? Isso, eu tenho acompanhado o trabalho dele. Veloso Camelo dos Bancários. Veloso Camelo dos Bancários, ligou agora, ele ganhou aqui também um CD Vitalidade do companheiro Vital Alves. Muito obrigado pela honrosa e qualificada audiência, viu? Meu companheiro Veloso Camelo dos Bancários. Vai ligando que aqui tem um monte de CD para a gente distribuir com a turma. Bom, vamos ver. Uma história de muitas histórias de Marcos Veloso, com Jacinto Moreno e grande elenco, você vai ver hoje no Teatro Adinaldo do Egito, a partir de 17 horas, Teatro Adinaldo do Egito. Fica onde mesmo o Teatro Adinaldo do Egito? Na Rua Maria Rosa, lá na... Qual é o... Manaíra? Manaíra, lá em Manaíra. Rua Maria Rosa em Manaíra. Uma história de muitas histórias, um belo espetáculo infantil juvenil para todas as idades, viu? Hoje, a partir de 17 horas e amanhã também tem sessão a partir de 17 horas. E falando em agenda, no dia 26 de setembro, que cai no sábado, o pessoal de Maria, anote aí, viu? A Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares vai mostrar o filme Feminino Plural. Esse filme vai ser exibido na frente do estúdio da Rádio Comunitária Araçá, na cidade de Marim, que é o portal do Brejo, para a Ibanda, cidade que eu admiro, viu? Vai ser às 8 horas da noite e depois a gente vai ter uma breve palestra com a jornalista Fabiana Veloso, sobre a presença das mulheres no movimento de rádios livres e comunitárias. Fabiana Veloso, que é uma pessoa aqui da nossa produção e isso é uma iniciativa do Ponto de Cultura nas ondas do rádio, em parceria com a Rádio Comunitária Zumbi e o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, na cidade de Itabaiana do Norte, Brasil, quando são 14 horas e 26. O nosso controlista está tirando um pequeno cochilo, porque a noite foi longa. Daqui a pouco a gente vai levantar o Você está ouvindo o programa Alô Comunidade É 14h27, Vital, Vital, você teve uma experiência didática lá no Ponto de Cultura Cantiga de Niná, lá na cidade de Itabaiana. Eu queria que você dissesse aí como é que foi para você conviver com aquela rapaziada. Muita gente está te ouvindo agora, teus ex-alunos, tá certo? Você que passou um pouco de sua arte para a galera numa cidade tão sem opção, né? Tão sem opção artística e cultural como é a nossa querida Itabaiana. Bem, Fábio, eu estive em Itabaiana, tive a felicidade de construir a Orquestra de Violões do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, que para mim foi um grande prazer, para mim foi um dos melhores trabalhos que eu fiz em toda a minha vida, porque deixei frutos na cidade, deixei grandes músicos que hoje exercem a função mesmo de músico, que começaram a estudar comigo e foi para mim de uma forma assim, extremamente gratificante. Agora, meu compadre velho, vamos começar a entrar nos trabalhos propriamente ditos. Eu queria que você tocasse agora, ao vivo aqui com o seu violão de ouro, uma das faixas do trabalho que você está lançando no dia 25 de setembro lá no Teatro Ednaldo do Egito. Sim, eu vou tocar aqui, Fábio, a música Quintal do Desejo, que é uma parceria minha com a Maria Patrícia, quer dizer, que é uma música que foi feita em Itabaiana. A nossa comadre Clévia disse que você, por favor, cantasse a música dela. Sim, Faísca, é com quem eu tenho essa parceria com a Clévia. Então vamos ver como é o nome da música? Vamos ver Quintal do Desejo. Quintal do Desejo, vamos lá. Alvrio Vital Alves. Todos os dias, quando o sol raiar, eu quero estar, eu quero ficar contigo. O meu desejo é que eu possa te dar o céu e o mar e ser o teu paraíso. Eu passo o tempo inteiro tentando encontrar algum lugar, talvez um abrigo. Passei a vida inteira fazendo o que eu quis, tentei ser feliz e quase eu consigo. Agora você vem e me faz um carinho, já não me sinto assim tão sozinho. Você me abraça, você me traça, você me passa tão bem. Agora vem matar minha fome de amor, seja como for, me devora sem pudor. Me ensina de verdade o que é ser feliz. Você é a raiz, você é a raiz do novo sonho que brotou. Eu passo o tempo inteiro tentando encontrar algum lugar, talvez um abrigo. Passei a vida inteira fazendo o que eu quis, tentei ser feliz e quase eu consigo. Agora você vem e me faz um carinho, já não me sinto assim tão sozinho. Você me abraça, você me traça, você me passa tão bem. Tão bem, tão bem, de lá na já, de num darum dê-da. Tão bem, tão bem, de lá na já, de num darum dê-da. Aplausos, Vital Alves Se de Vitalidade e Música Quintal do Desejo Vamos agora ao nosso intervalo Daqui a pouco a gente volta com Vital Alves Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Rádio Tabajara Mil cento e dez quilo réis A Rádio da Paraíba Pesquise Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta Rádio Tabajara da Paraíba Com a entrega do Trevo das Mangabeiras A população vai andar melhor Ouça o depoimento do taxista Marcos Eu sofria muito com o congestionamento Não só em horário de pico Mas em qualquer horário Como taxista Eu posso dizer que o trânsito melhorou significativamente Com o Trevo das Mangabeiras Duzentas mil pessoas são beneficiadas diariamente Agora ouça o que a estudante Elia diz É, pra gente que pega ônibus todo dia melhorou muito Até a gente que estuda, é estudante Sempre tá conseguindo pegar o primeiro horário Chegar ao tempo Ainda vem o viaduto do Gásio A Via Perimetral Sul E o alargamento da Avenida Cruz das Armas Em João Pessoa é assim O governo trabalha O trânsito flui No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o escrete do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Quatorze horas e trinta e três Quatorze horas e trinta e três Eu quero mandar um alô especial pro meu compadre Roberto Bezerra do Alto do Mateus É o ouvinte número dois Porque o número um é o macarrão Lá do conjunto Vieira de Níveis É o número dois da lista Roberto Bezerra Roberto Bezerra Um alô e um abraço pra tu Eu também quero mandar pra Paula Iremar Lá de Cabideiro Mandar um alô pra Marco Vinicius Lá do Jardim Veneza Que nos ouve Nos ouve pela rádio comunitária Diversidade do Jardim Veneza E falando nisso Eu vou votar sabe quem Pra conselheiro tutelar É lá no Jardim Veneza No meu compadre Ricardo São Dias Ricardo São Dias Que é candidato do conselho tutelar Na eleição que vai rolar No dia quatro de outubro Viu E na Torrelândia Eu mando meu cordial alô Pra meu compadre José de Souza Veloso E pra Geraldo Figueiras Dona Maria José Serrano Ela mora no conjunto Ditador Ernesto Geisel E também é nosso ouvinte Eu mando um alô também Pra meu compadre João Teotônio Que é o poeta decano Que é sócio proprietário Aqui do Alô Comunidade Vê-se É o meu compadre João Teotônio É sócio proprietário Eu mando um abraço Pra tu meu compadre E também mando um abraço Pra Maria da Guia Candeia Na Mangabeira 2 Ainda mando pra Edmilson Borges Lá do Geisel E também Edmilson Tem um Edmilson também Que é um cara muito Ele agora é pastor evangélico Como é o nome dele Edmilson do Esqueci o nome do cara E também eu mando um alô Pro maestro Edmundo Lá do Cristo Maestro da Polícia Militar Da Paraíba Aquele alô Afinado Que só peito de grau Na pato Vê-se meu compadre maestro Edmundo Maestro Edmundo E também eu quero mandar O que também Daqui a pouco eu falo De mais gente aqui Tem gente ligando aí Tem gente no ar Vamos botar Vamos botar O ouvinte no ar Vamos ouvi-lo Vamos ouvir De quem é que está falando Paulo Iremar Muito bem Paulo Iremar Você está em Cabedeiro A Rainha dos Mares do Sul Cidade que eu admiro muito Ô Vital Alves Você já que está com o violão Eu gostaria que você Tocasse mais outra música Porque o pessoal Está pedindo aqui Pelo telefone Está gostando Gostou do seu trabalho E quer ouvir mais um número Bom Eu vou tocar Já Primeiro Antes de mais nada Eu queria Me retratar aqui Porque sábado Eu não pude vir Porque eu estava Cometido A zica É você foi Vítima da zica É Justamente Porque por sinal É uma coisa Muito ruim Muito ruim Eu vou tocar Homens de Gelo Homens de Gelo Mas esse trabalho Não está no CD Não é isso? Tá É Vital Alves Homens de Gelo Faixa 5 De todos os sacramentos Que eu já vivi A vida me trouxe Aquele eterno Que eu nunca tirei De mim A vida diz sim No templo de Marfim Meus sonhos de ouro De sã De jasmim Me dizem que eu sou Hoje eu sou eterno Os homens de Gelo Os homens de Gelo Um dia tentaram Me iludir Com a fragrância doce Mas era a cama De um faquinho E hoje eu sou E hoje eu me perco Na alegria De quem eu sou E canto pra vida Uma declaração De amor Eu sou eterno Hoje eu sou Hoje eu sou eterno E quando eu visto Aquele eterno Que eu nunca tirei De mim Eu sou eterno Hoje Hoje eu sou eterno E quando eu visto Aquele eterno Que eu nunca tirei De mim A vida diz sim Num templo de Marfim Meus sonhos de ouro De sede e jasmim Me dizem que eu sou Hoje eu sou eterno E fim Hoje eu sou eterno E fim Hoje eu sou eterno E fim Aplausos Aplausos Gerais Vital Alves Recebendo aqui No Alô Comunidade O músico Vital Alves Que está lançando o CD Vitalidade Eu mando um abraço também Para o meu compadre Gidazio Lá da Cidade Verde Acabou de ligar aqui Diz que é meu ouvinte Diz que trabalhou comigo Na rede Ferroviária Eu não me lembro do companheiro Sinceramente Depois você liga de novo Para a gente manter um contato Gidazio Também eu quero mandar Um alô aqui Para o meu fraternal Compadre Lindenberg Que mora lá no conjunto Castelo Branco Aqui ao lado da Itabajara Marinaldo Na Mangabeira Ceto Que eu já falo aqui Já ligou para o programa Já hoje Na capital das Acácias Meu compadre Zé Carlos Do Zé Amé Também é outro Que não perde um alô Tá certo Esse cabra não perde um alô Nem que a vaca tulsa Como disse aquela Aquela grande filósofa Uma grande estadista Do estado de penura geral Irrestrito Do Brasil Tá certo Compadre Dalma Oliveira O Baiano Que faz a diferença Que também está nos escutando Compadre Beto Palhando Que já está na vendinha Tomando a primeira do dia Também manda um alô Para tu Ele está mandando um alô Para tu Tu conhece Beto Conhece Gente boa E também eu quero mandar O que é que tem aqui Na agenda dessa semana O que é que tem mais aqui Deixa eu ver Sim Eu esqueci de mandar Meu alô Para o meu compadre Meu compadre Beto Palhando Já falei A minha comadre Fabiana Veloso Que é a nossa produtora Grande líder Das comunidades ciganas No Brasil Na Parede do Norte E vai estar Dia 26 de setembro Na cidade de Mari Fazendo uma ligeira palestra Sobre a presença Das mulheres Na luta Pela afirmação Das rádios comunitárias No Brasil E eu estou produzindo Material Que é um show de bola É um negócio Que só existe Na minha mão Eu sou assim Eu sou todo Especialíssimo Tá certo Quem quiser uma cópia Desse trabalho A gente está vendendo Para ajudar Uma reforma A gente está fazendo A gente está fazendo Uma reforma Lá no No ponto de cultura Cantiga de Niná A gente pegou um galpão Velho caindo lá A gente está ajeitando Esse galpão Como a gente não tem dinheiro E nem tem recursos De instituições públicas Está certo Porque a gente não faz parte Do show Dessa rapaziada Então a gente está fazendo Reconstruindo Esse galpão Com Assim Com a ajuda Dos companheiros Inclusive Vou conversar Com o meu compadre Itaúas Fazer um show Lá em Itabaiana No benefício Desse galpão Você vai mesmo? Exatamente Pode contar comigo O pessoal mandou Lhe convidar Para você fazer um show Lá Está certo? Para ajudar a gente lá Mas eu estou falando É que eu estou produzindo Um trabalho Que são quatro CDs Com gravações inéditas De cantoria Do grande poeta Repentista Manuel Chudu Imagina isso Manuel Chudu Nunca gravou um CD Nunca gravou um LP Um disco Então Ele gravou Com vários parceiros Assim O que eles chamavam De pé de parede Gravações bem Rudimentares Amadoras Eu peguei Está certo? Mandei Fazer a mixagem Ajeitei lá o som E estou com esses Quatro CDs Que são Cantorias com Monstro Sagrado Do Repente Que são Pinto do Manteiro Pinto do Manteiro Contando com Manuel Chudu Jô Patriota Com Manuel Chudu Lourival Batista Geralda Manso E outras feras Do Repente Brasileiro Eu estou com esses Quatro CDs Estou produzindo E o meu celular De contato é 99926 7782 Dalma Oliveira Está no ar Grande satisfação Prazer e honra Tê-lo conosco Baiano Velho Pode falar Alô Dalma Oliveira Estou ouvindo Estou Estou ouvindo Pode falar Boa tarde Pra você Vital Alves Boa tarde Fazendo um pequeno flash Aí Pra registrar A defesa Da Dissertação Da companheira Edley de Vilaça Defendeu Ontem À noite Uma Dissertação De mestrado Em jornalismo Tendo como objeto A rádio Web Porto do Capim Essa emissora Que também Retransmite O alô Comunidade Na sua Grave de programação A rádio Porto do Capim De quem a gente É parceiro Ajudarmos Nessa construção Coletiva E a jornalista Edley de Vilaça Defendendo Sua Dissertação No mestrado Na Universidade Federal Da Paraíba Em cima Desse tema Ela que Praticamente Montou O estúdio Montou a rádio Lá no Ateliê Multicultural De Eleonar Gomes A defesa Foi Ontem À noite Lá no No DECOM No antigo DECOM Aqui na Universidade Federal Da Paraíba O outro Informe É Para os ouvintes Da Alô Comunidade Você sabe Que a gente tem Uma audiência Muito qualificada De formadores De opinião De Ativistas Sociais E É Entrou água Entrou água No telefone Alô Meu padre Velho Alô Dalma Oliveira Está com problema O sinal Do teu telefone Velho Celular Está cortando Está saindo ar Está cortando Não Pode continuar Agora melhorou o som Pode continuar Então A gente está Querendo avisar O pessoal Da conferência Estadual de Saúde Que vai ocorrer Terça Quarta E Quinta-feira No Espaço Cultural É uma conferência Para mil e duzentos Muitos Mas existe Uma preocupação Que os organizadores Dessa conferência Não Estão Não estão Permitindo A presença De observadores Então Portanto Tem Para entender Isso Mas tem Uma certa Difícil Aqui Estrada E assim Amigo Velho O sinal caiu Novamente Está caindo O sinal Alô Brasil Alô Brasil Está caindo O sinal está caindo Aqui Está ficando Meio bambu Meio bambu Meio bambu 25 de setembro No Teatro Adrenal do Egito Viu As 20 horas As 20 horas Eu estarei lá Com a galera Todo mundo vai estar lá Para prestigiar o trabalho Vital Vamos ver mais alguma coisa Do seu CD Vitalidade Ao vivo Vamos tocar Vitalidade A música Que dá título Ao trabalho Cantar Com alegria Rebuscar meus dias Transformar meu som Brincar 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 Com a harmonia Com a melodia Rebuscar meu tom Quando eu te vi Lá nas Itacoatiaras A vida era clara A tarde era rara Vida sem fim Você chegou Tão linda Tão linda Impávida Uma vida Ávida Vida sem fim Eu nem pensava Não imaginava Que essa tarde Se transformasse em som Quanto mais eu cantava Mais eu me afirmava Esse momento claro Tão raro E bom Eu já sei Por onde andei A vitalidade Em mim Eu 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 Violão de ouro Voz afinada De Vital Alves Lançando seu CD Em primeira mão No programa Alô Comunidade Rádio Tabajara Da Paraíba Rádio Comunitária Zumbi Dos Palmares E mais 12 emissoras De rádio espalhadas Pelo Brasil 14 horas e 48 Dalma Oliveira Voltou Vamos ver se não Entra a água, meu companheiro Helio Dalmo Oliveira É contigo? Beleza, Mozar, mudando de aparelho aqui Ligando do fixo, agora vê se segura o sinal Ok? Ok, pode falar Bom, a informação é essa Vai ter a Conferência Estadual de Saúde Terça, quarta e quinta Lá no Espaço Cultural A gente queria até, Mozar, fazer um convite aí Para os companheiros de rádios comunitárias Comunicadores alternativos Que puderem ir lá Fazer uma cobertura dessa conferência Porque a gente está achando estranho Que os organizadores não estejam abrindo O acesso para observadores Na Conferência Estadual de Saúde Que vai ocorrer no Espaço Cultural A partir de terça-feira, agora E uma outra informação, Mozar É em relação ao Rio Gramami Rio Gramami aqui que corta A região metropolitana Amanhã, a partir das oito horas da manhã Vai ter um protesto Uma manifestação Um ato público, na verdade É ali na Escola Olho do Tempo No bairro do Gramami Aqui depois do Do Valentino Aqui depois do Cidade Verde Cidade Verde Saindo ali para Mituaçu Escola Olho do Tempo Vai ter uma concentração E uma manifestação Um ato público Em defesa do Rio Gramami Que está sofrendo Agressão ambiental De várias empresas no seu leito Despejando produtos químicos Esgoto e tudo que não presta No leito do nosso Rio Gramami Tem uma galera se mobilizando Para que as autoridades ambientais Tomem a devida providência Para barrar esse processo de poluição Do Rio Gramami Aqui na zona sul da capital Algum pessoa Mais uma vez Parabenizar o Vital Alves E estamos aí No aguardo Amanhã vamos fazer Uma pequena reunião Aqui sobre A rádio Zumbi Web Viu Moza? Se você quiser aparecer A partir do meio dia Aqui no Geisel Vamos estar também Reunindo o pessoal Para botar o site Da rádio Zumbi no ar Nessa iniciativa Que foi feita pelo Marcos Veloso E a gente está Fazendo uma reunião De trabalho Amanhã Visando fechar aí Esse projeto Da rádio Zumbi Web Comunitária Na internet Ok? Ok Dalmo Já falei inclusive aqui Com o nosso companheiro Mesquita Para ele dar uma ajeitada Aqui nas vinhetas Que a gente está tentando produzir E eu estou propondo Até que a gente faça Um programa especial aqui Só para falar Dessa rádio Web Zumbi dos Palmares Que vai dar o que falar De qualquer forma A rádio já está no ar Para quem quiser ir escutando A fase experimental Acesse aí O endereço Do blog De Radio Zumbi JP Não é isso? Ponto blogspot Ponto blogspot Ponto com Ponto br A rádio já está tocando lá Viu? Não tem BR não É radiozumbijp.blogspot.com Sem o BR Não é isso? Sem o BR Viu? Ok Já tem um link lá Já tem um player lá Que está tocando A rádio Zumbi A gente já botou Algumas músicas E também Algumas notícias Aí E certamente E certamente O CD de Vital Alves Vai tocar em primeira mão Nessa rádio também Vai Guarda um exemplar Para a rádio Para a gente botar A partir de segunda-feira Para circular Na programação Da Rádio Zumbi Bom Eu queria te agradecer Dalmo Por esse apoio Que você tem me dado Sempre aqui Você como Programador Aqui junto com o Fábio Desse programa maravilhoso Que tem nos dado A oportunidade Para mostrar Nosso trabalho E queria te convidar Para no dia 25 Você estar lá Eu ficarei muito feliz Com a sua presença lá Estaremos juntos Pode contar com a gente Vital Ok Muito obrigado Qualquer novidade Você já sabe No sábado A partir de duas horas A gente está ao vivo aí Ok Ok Quando são 14 horas E 53 No relógio atômico Da Rádio Tadabajara Da Paraíba AM Meu nome é Fábio Mozar Suizosa E eu estou aqui Conversando com o Vital Alves No programa Alô Comunidade Antes eu quero dizer Vital Que aqui tem uma notícia ruim Em nossa cidadezinha Visse Sim Itabaiana estagnou Quer dizer Parou Durante uma década perdida Está dizendo aqui Segundo o índice Desenvolvimento humano Itabaiana Paraíba De 2000 A 2010 Itabaiana parou Não progrediu Ficou na mesma Está certo O IDH de Itabaiana Que era de 0,612 Passou para 0,613 Quer dizer Não andou nada Variou de 0 a 1 Um indicador De baixíssimo nível Está certo Então isso é muito preocupante Pessoal As pessoas que estão Interessadas Nos destinos Daquela pátria Itabaianense Estão muito preocupadas Com essa história Porque nós estamos Estagnados E com essa crise Que está falando Simplesmente Nossa querida Itabaiana A tendência A tendência é ficar Só o nome no mapa Só o nome no mapa Infelizmente Marcos Preto Meu culpado Marcos Preto Que é lá de Itabaiana Que é candidato a prefeito Lá do Partido Comunista Ele disse que A cidade está em coma Prestes a entrar em óbito O outro Já pensasse O cara que O cara que é de lá Mora lá Diz que está em coma Prestes a falecer Ele disse que Para você ter uma ideia Lá na cidade Tem cinco creches E nenhuma está funcionando Está tudo fechada As crianças não tem creche nenhuma Absurdo Absurdo Infelizmente A sociedade trabalhadora Está passando por essa crise E já faz tempo Já faz mais de 30 anos Mas Vital Alves Você falou sobre apoio Eu gostaria de perguntar Os bons artistas paraibãs Inclusive Principalmente da área musical Ele não tem espaço No rádio Para divulgar seu trabalho Todo artista que vem aqui Eu sempre coloco essa questão Por quê? Como é que Isso sempre foi assim Na sua opinião Ou piorou um pouco Está certo? Como é que você vê Essa invasão Desse ritmo Dessas nossas tendências Idiotizantes Do mercado fonográfico Que simplesmente Não deixam nenhum espaço Para a boa música Principalmente aqui na Paraíba Bom, Fábio Esse é um dos grandes Problemas Que nós enfrentamos Nós que produzimos Música aqui na Paraíba A luta contra essa Mídia Feroz Sem qualidade Com músicas Que eu posso até chegar A dizer assim Péssimas Tem músicas assim Que eu não consigo Nem qualificar aquilo Como música Então isso é um problema Da indústria Da indústria cultural Mandando E desmandando Casando E batizando Inclusive na mídia Inclusive na mídia E sem qualidade nenhuma E mantendo Toda uma estrutura Social A mercê De De uma De uma arte Hipócrita É até certo Por exemplo A nova geração Que não tem Não tem o costume Não tem o hábito Não tem a oportunidade De ouvir uma música De qualidade Como a sua Exatamente Como é que essas pessoas Essa nova geração Vai manter Vai consumir Um produto Do seu nível Dessa Não vai porque Só está acostumada A consumir lixo Consumir lixo Essa é que é a grande Preocupação Fiquei muito preocupado Nesses últimos dias Porque A coisa piorou A tendência foi que Por incrível que pareça Ainda teve espaço Para piorar Ainda teve espaço Para piorar Porque agora O que se vê aí É um lixo É uma verdade Musical Outro dia eu toquei aqui Outro dia eu toquei No programa aqui Uma música do CD Da Besta Como é o nome da Besta? Besta Maga? Não, Besta Maga não É aquele desse que você Participou Ah tá sim Ali é o Antônio das Besta Antônio das Besta Antônio das Besta É outra coisa Antônio das Besta Você gravou uma faixa Eu sei que era essa Que está tocando Não, Antônio das Besta Cadê aquela galera Aquele pessoal do Antônio das Besta Os caras que faziam música De qualidade na Paraíba Que quase ninguém mais encontra Nem na rádio Nem no show Ninguém vê mais No show Daquele povo do Antônio das Besta O único que ainda está Levantando a bandeira Sou eu O resto O resto A Besta Fera Lerrou Desistiu Desistiu Vital, você trabalhou em Engar Com escola musical Trabalhou em Itabaiana No ponto de cultura cantiga De Ninar Com formação de violão Como é que você vê O investimento Ou a falta de investimento Nas prefeituras Na área artística E cultural Bom, eu vejo assim Com muita sinceridade A falta de compromisso Com a sociedade A falta de compromisso Com uma cultura De qualidade Mas Mesmo com toda dificuldade A gente ainda consegue fazer Ainda consegue Porque A gente consegue Encontrar uma forma De fazer com que exista Essa possibilidade Por exemplo Na cidade de Engar Você também deixou de simples Pessoas que aprenderam com você E que hoje estão Muito Itabaiana Igar Campina mesmo também Que eu fiz um trabalho E hoje você atua Em Vô Pessoa Qual é o projeto Que você está atuando aqui? Hoje eu trabalho No teatro Adnaldo do Egito Sou Responsável Pela orquestra Do teatro Hoje Sou professor De violão E sou professor De regência Trabalho nessa área De regência E Também Na cidade de Cabedelo Trabalhando Com regência Também Nessa área de regência E voltando ao disco Além desse show Do dia 25 de setembro No teatro Adnaldo do Egito Você está programando Outros lançamentos? Sim Nós vamos para o Recife Vamos ao Rio De Janeiro Com meu amigo Beto Quirino Muito conhecido Um grande artista Ele que está Produzindo essa parte Desse show lá no Rio No Recife Com a Eliane Brevemente Vamos para o Sivuca Café Sim No Sivuca Café Fazer o lançamento Fazer o lançamento E ao mesmo tempo Nós projetarmos Esse vínculo Com o Ponto de Cultura Para ajudar A fazer Que a renda Que a renda seja De certa forma Revertida Para esse intuito Ok Então depois A gente vai marcar Essa história Você tem uma música Aqui com Carlito Campos E Grupo Chaga Fala sobre esse pessoal O grupo justamente É o Chaga Sangrada Aquele que eu te falei No início Que é os dois grupos Que me deram Sustentação É o Chaga Sangrada E o Jaguari Bicard E hoje não Mas é amanhã É amanhã Que vai ter o espetáculo teatral De graça Lá na cidade de Pilar Eu quero mandar um abraço Para o meu padre Evandro Teixeira Que é o nosso correspondente Em Pilar Na terra de José Lins do Rego Mandar também um alô Para o meu padre Antônio Costa Pilarense Valoroso E amoroso De sua terra Vai ser no domingo No domingo Dia 13 Que é amanhã A performance O espetáculo Solo de Marajó Da companhia Paraense Usina Contemporânea De Teatro É de graça A partir das 20 horas Lá na Fundação Menino do Engenho Na cidade de Pilar Às 20 horas Esse espetáculo É uma performance Do ator Qual é o nome do cara? Cadê o nome do cara aqui? Do ator Bixiga Cadê? Não encontrei o nome do cara Mas é uma torneia nordestina De solo De Marajó Tá certo? Que está se apresentando Em todo o nordeste Começou na cidade de Itabuna Terra de Jorge Amado Passou para o Salvador Seguiu para Alagoas Tá certo? Foi para o lado de Quebrângulo Onde nasceu Graciela no Ramos E eles estão apresentando Esse espetáculo Nas cidades Onde nasceram Os grandes nomes Da literatura nordestina E aqui na Paraíba Eles justamente Vão se apresentar Amanhã Dia 13 Na Fundação Menino de Engenho Na cidade de Pilar Que é a terra natal De José Lins Do Rego E o ator É esse camarada aqui Mas não tem o nome dele aqui Tá certo? Não é Cláudio Barro O nome do ator É Cláudio Barro Que faz uma performance Extraordinária No espetáculo Solo de Marajó Amanhã 20 horas Fundação Menino do Engenho Na cidade de Pilar Mas são São 15 horas e 1 minuto Nós temos ainda Quantos minutos Meu pai velho Você me dá ainda Mais 3 minutos Então nesses 3 minutos Vital Eu gostaria Que a gente Tocasse uma faixa Do CD Não é isso? Vamos tocar Faixa 2 Faixa 2 Faísca Que é um pedido De nossa amiga Clévia Paz Que ela disse Que é co-autora Dessa música Tá nos escutando Clévia lá em Itabaiana E pediu pra você tocar Então vamos tocar No CD Não é isso? Faixa 2 Faísca MPTQ Música popular Paraivana de qualidade Quero me perder Nesse teu olhar Ir bem longe Ir bem fundo Quero revelar O que há em mim Que eu possa te dar Sou o país Que pega o fogo Ao te amar Eu vou buscar Você No minuto Fazer tudo acontecer Quero te dar Prazer Mas talvez eu não Escarco de você Quero me perder Nesse teu olhar Ir bem longe Ir bem fundo Quero me perder Prazer Desta vez eu não Escapo de você Eu vou buscar Você No minuto Fazer tudo acontecer Quero te dar Prazer Desta vez eu não Escapo de você Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Meu nome é Fábio Mozar e suas ordens Quando são 15 horas e 5 minutos A gente vai se despedindo Eu quero dizer que o Vital Alves Está aqui com o CD Vitalidade Onde ele dedica o álbum Vitalidade A Fábio Mozar Que sou eu mesmo A Eliane Cristina Natália Alves e Alex Villas Boas Ficha técnica Voz e violão Vital Alves Teclado e piano Jadeilson Ferraz Guitarras Jamerson Pericles Samplers Jadeil com Ferraz E uma produção de LM Fotografia Nestor Rodrigues E produção geral de Jadeilson Ferraz Vital Alves Muito obrigado pela presença E volte sempre aqui Pra divulgar o seu belíssimo trabalho Sim Fábio Muito obrigado por essa oportunidade Eu tenho agradecido muito A inteligência infinita do universo Que está no Deus Na força suprema Que nos dá a força para viver Agradeço a todos os ouvintes E desejo muita paz e muita luz Para todos que estão aqui Ouvindo esse programa Muita paz Então até sábado Com mais uma edição Do Alô Comunidade Boa tarde para todas e todos Aquele abraço Taba Jara A M O toque de cultura ZY689 1110 KHz Taba Jara João Pessoa Paraíba